Boa noite! O Informativo TV Caravelas está no ar. Após briga de trânsito, motorista avança e atropela duas pessoas em Ipatinga. A Polícia Militar de Ipatinga procura por um motorista que atropelou um motociclista e um pedestre após uma discussão de trânsito ontem no bairro Iguaçu. As duas vítimas foram encaminhadas para a UPA com ferimentos leves. Segundo o relato de testemunhas à polícia, o motorista do carro começou uma discussão com o condutor da moto, de 30 anos. Durante a briga, ele avançou o veículo contra a motocicleta. Ainda de acordo com a testemunha, o motociclista caiu e foi arrastado por cerca de 5 metros. O pedestre, de 19 anos, que passava pelo local, foi ajudar a motociclista, que também estava caído, e foi atropelado pelo motorista. As testemunhas anotaram a placa do carro e os militares conseguiram identificar o proprietário do veículo, que fugiu logo após o atropelamento, mas ainda não foi encontrado. O acidente deixa pelo menos 21 mortos na BR-101 em Guarapari, no Espírito Santo. Um acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta e um ônibus já deixou 21 mortos e 22 feridos no quilômetro 343 da BR-101 em Guarapari. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública na tarde de hoje. A Polícia Rodoviária Federal informou que o número de mortos pode ser maior, porque as equipes ainda estão em atendimento. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã de hoje. Até as 11h30, os dois sentidos da rodovia seguiam interditados. O ônibus é da aviação Águia Branca e seguia de São Paulo para Vitória. O plenário do Senado aprovou ontem um projeto que concede prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. O texto aprovado pelos senadores determina que pessoas com mais de 80 anos terão preferência de atendimento em relação aos idosos de menor idade. A medida vale para os processos judiciais e os atendimentos de saúde, desde que não sejam emergenciais. A justificativa é que a elevação na expectativa de vida no Brasil formou um expressivo grupo populacional acima dos 80 anos, que precisa ser reconhecido. A matéria foi encaminhada para a sanção presidencial. Depois de ser aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista começou a ser votada na última comissão antes de ir a plenário, a Comissão de Constituição e Justiça. Confira na reportagem. A reunião extraordinária era para que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Juca, lesse o relatório. A intenção de Juca, que é também o líder do governo, era de que os votos em separado também fossem lidos nesta quarta-feira. A oposição protestou. Eu só posso apresentar um voto em separado na medida em que eu analise, verifique se este relatório não é condizente com a minha posição e, portanto, apresente um voto em separado. Passamos por cima do regimento para que o relatório fosse lido hoje. Nós não discutimos em nenhum momento que hoje também seria feita a leitura dos votos separados e, muito menos, seria encerrado a discussão. A oposição apresentou o requerimento para fazer audiências públicas antes da votação na CCJ, o que também provocou discussão. O acordo foi que, lá na sala do presidente, nós teríamos duas audiências em cada comissão. Nós estamos em uma sessão extraordinária, então não cabe votação de requerimento de audiência pública. Em alguns momentos, o clima ficou tenso. Nós vamos manter o acaso. Só mais de uma hora depois do início da reunião, governo e oposição chegaram a um acordo. E o senador Romero Juca pôde ler o relatório dele, que no mérito é o mesmo texto aprovado pela Câmara. A análise sistêmica e despida de preconceitos da proposição revela que ela fortaleça os sindicatos brasileiros, confere maior autonomia sem desproteção aos trabalhadores, reduz os custos de transação gerados pelas normas trabalhistas e desburocratiza relações laborais, sem violar preceitos constitucionais, merecendo assim a chancela desse Senado na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Pelo acordo feito na reunião, na próxima terça-feira serão realizadas duas audiências públicas, uma pela manhã e outra à tarde, para debater a constitucionalidade da reforma trabalhista. Na quarta-feira, a reunião será extraordinária. Entre 10 e 4 da tarde serão lidos os votos em separado que devem ser apresentados pela oposição. Depois disso, a matéria será discutida e votada. Teremos provavelmente 4 ou 5 votos em separados. Eu vou ler o meu e, como deixei muito claro, o senador Romero Juca, na leitura do seu, tratou de mérito e da questão constitucional. Eu tratarei do mérito e também da questão constitucional e votaremos na quarta. Essa matéria tem que ser lida à urgência, votada à urgência, para poder entrar no plenário na sessão seguinte. A probabilidade, se o senador Eunício faltar, é que seja votada na semana seguinte, exatamente para cumprir o regimento e dar tempo também de mobilizar os senadores, a base e tudo mais. Museu Histórico Visconde de Leopoldo, que fica na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, retoma as histórias da imigração e colonização alemã no Brasil. Confira na reportagem. Com 58 anos de existência, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo foi fundado a partir da ideia de três amigos, que tinham o objetivo de não deixar morrer a cultura germânica no Vale dos Sinos. Preservar o passado por meio da história. Esse é o trabalho do Museu Visconde de São Leopoldo, que reúne diversos itens da região desde 1959. O diretor do museu, Giovanni Mesquita do Estreito, explica que o acervo é adquirido por meio de doações da comunidade, entidades e parceiros. O que acontece? Morre uma pessoa, já é velhinha e coisa e tal, aí os parentes nem têm como ficar com determinadas coisas em casa, porque se mudaram para um espaço menor ou por outra razão qualquer. Mas essas pessoas não querem pôr fora ou não querem vender, porque elas têm uma relação de afetividade com esses objetos e elas doam para o museu. Então, todos os objetos que tem aqui foram doados em determinado momento pela comunidade. Então, o que o museu faz? O museu é um museu privado, mas como o museu não tem fins lucrativos e ele está a serviço da comunidade. Então, o museu, como qualquer museu, pertence à comunidade. A gente tenta guardar essa memória, essa história da comunidade. Para você que pensa que o museu oferece apenas visitação, o diretor lista todos os outros serviços que a comunidade pode usufruir. O museu tem a questão das visitações, da educação patrimonial com os estudantes. Nós temos aqui no museu também cursos de línguas. Nós temos cursos de espanhol, de italiano, de inglês, de árabe e de alemão, claro. Então, até o que mais tem é de alemão, por questão de origem. Então, por exemplo, os pesquisadores vêm aqui. Aqui nós temos um material de pesquisa muito grande, muito farto. Nós temos um acervo muito importante aqui de livros, de documentos, de jornais. E também as pessoas da universidade, quando elas precisam fazer os seus estágios obrigatórios, quando elas precisam terminar os seus CCCs, os seus trabalhos finais, elas vêm aqui. O horário de visitas é pela tarde, mas com o agendamento, podem ser feitas visitas também pela manhã. Escolas municipais não pagam e as de outras redes colaboram com um valor acessível. Foi o que fez a Escola Vila Lobos, da professora de História e Sociologia Cintia, que acredita ser fundamental experiências de aprendizado fora das salas de aula. O museu primeiro que ele traz a história, que não é uma história qualquer, é a nossa história, não é o que ficou para trás. É porque é o que está relacionado com a nossa vida agora. A caminhada que a nossa cultura e a nossa identidade social nos trouxe até aqui. Então, eu gostaria que eu quis que eles viessem para eles entrarem em contato, conhecerem, se habituarem, convidarem, disseminarem o que eles estão aprendendo aqui para outras pessoas e passarem a trazer, convidar mais gente, além de conhecer, então, né, vivenciar e trazer outras pessoas para cá. Bruna, que é aluna do terceiro ano, estava com grandes expectativas ao visitar o museu. Eu espero muita coisa, porque eu não tenho hábito muito de ir no museu, daí eu nunca fui no museu antes. E pelas poucas coisas que eu olhei agora ali, eu já estou achando muito interessante, daí eu queria saber um pouco mais da história, porque eu não conheço muitas histórias do passado. Ainda não convencido da importância dos museus? Então, o Rodrigo, presidente da Associação Nacional dos Pesquisadores da História das Comunidades Teutobrasileiras, explica para você. Bom, os museus, eles são espaços, que é importante a gente frisar, aonde as pessoas devem se enxergar também. O museu, ele é importante, por exemplo, se vocês perceberem aqui, o próprio Museu Visconde, não apenas para a história de São Leopoldo, ou para essa grande São Leopoldo, que abrangia desde o que hoje é esteio, próximo de Nova Petrópolis, e de Portão até Nova Hardson, até uma São Leopoldo mais antiga, que abrangia São Sebastião do Caio, que hoje é Caxias do Sul. Mas, além dessa questão de abrangia, uma história oficial dessas localidades, é importante para a preservação da própria memória pessoal das pessoas. Porque muitas vezes, quando tem uma exposição, a gente chama a atenção para algum aspecto, mas o aspecto que vai chamar a atenção de um visitante, às vezes, é aquilo que vai rememorar o avô, a sua infância, que vai rememorar aspectos da sua vida. Se você ficou curioso para visitar o Museu Visconde de São Leopoldo, ele fica na Avenida Dom João Becker, 491 Centro. Mais informações pelo telefone 3592-4557 ou pelo site www.museuhistoricosl.com.br Cruzeiro é premiado em Cannes com campanha no Dia Internacional da Mulher. A campanha Vamos Mudar os Números, realizada pelo Cruzeiro, em parceria com a ONG Asmina, na partida contra o Murici de Alagoas pela Copa do Brasil, em 8 de março, conquistou o Leão de Bronze na categoria média, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, que é considerado um dos principais eventos de publicidade do mundo. A ação cruzeirense utilizou dos números das camisas para trazer estatísticas que demonstravam a realidade das mulheres no Brasil. Como, por exemplo, a cada duas horas, uma mulher é morta. A cada dez jovens, oito sofreram assédio. A cada onze minutos, um estupro. Apenas nove em cada cem deputados. Salários 30% menores. Apenas nove em cada cem deputados. Apenas nove em cada cem deputados. A temperatura deve cair neste terceiro dia de inverno em Patina. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite é de muitas nuvens. Máxima registrada deve ser de 27 graus e a mínima 14. A previsão é do portal ClimaTempo. E esta foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto